E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um ônibus da empresa Gontijo quebrou no meio do anel rodoviário na BR-381 em Belo Horizonte, segundo informações ele ficou bastante tempo na pista do meio e posteriormente foi removido para acostamento, por sorte não houve nenhum acidente. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. Canal Truque Force, o canal dos caminhões.